Olá, Porto Velho, querida e amada, capital simpatia, olá a vocês de todo o grande estado de Rondônia que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, sempre, a primeira coisa é evocar, né? Aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Tem muitas delongas para falar sobre a inovação. Tecnologia. Tecnologia. É, inovação. Meu consultor para assuntos tecnológicos, Lili Ud. Olá, pessoal. Olá, Paulo. Tudo bom? Obrigado por mais esse convite. Estamos juntos. Estamos juntos, né? E acho importante explicitar quais são as mudanças tecnológicas que estão acontecendo para atender justamente esse surto que está acontecendo. Quais são as... até onde a tecnologia está ajudando, né? Nesse novo modelo de trabalho, de relacionamento. O negócio está mudando bastante. Olha, eu vou te falar uma coisa. Vamos pensar uns seis meses atrás. Quando você veio na de janeiro, acho que você veio lá. Não tem que imaginar isso, cara. Resetar o ano 2020, muita coisa. Não, perdemos o ano. Vamos falar de parceria, assim, depois tu já trazemos as informações. Cara, olha só o que mudou na nossa vida. 2020, para mim, já deu perda total. Já não dá mais porque... Eu já tenho uma recessão vindo aí e pode ser depressão, que aí quando vem depressão é porque a alimentação vai faltar mesmo em alguns lares. A sorte que nós somos produtores de commodities, ajuda bastante, mas não resolve. Tu olha assim, tu vê a França tendo que fazer fila no meio da roupa de distribuir comida, porque não tem onde comprar comida. Eu não sei como é que eles conseguiram. As lavouras, eles não perderam as lavouras, eu só não consigo colher. Paulo, eu sou mais otimista, tá? Tá, que bom, né? O Brasil, eu considero o Brasil, principalmente nessa parte de commodities, da auto-suficiente, comida não vai faltar, né? Talvez... A gente vai comer muito bife de soja só, né? É, mas nem isso, a gente consegue substituir. Sempre tem produtos substituíveis. A questão mais, o que eu acho nessa sociedade hoje, hoje é a queda drástica de consumo. Eu acho que isso é uma coisa boa, inclusive. A gente estava no modelo capitalista, onde o consumo era exacerbado. Todo mundo queria consumir, todo mundo queria gastar, todo mundo... E agora todo mundo voltou a uma realidade. Calma, não preciso comprar as roupas a cada dois meses, não preciso sair para o restaurante a cada... Todo dia, todo final de semana. Eu não preciso gastar, né? Então, todo mundo está repensando o modelo. É a questão... Eu vou dar um exemplo... Vamos voltar à tecnologia agora, a onda agora são as lives, shows... Shows de cantores, de artistas ao vivo, né? Lá usando o YouTube. Eu acho isso ótimo. Aonde você ia assistir um show do Gustavo Lima, sete horas de show, de graça? Aonde? Não. Não tem. E vou mais ainda. É uma na comodidade da sua casa, sem estar no meio daquela multidão, sem precisar pegar aquela fila, sem precisar... Desculpa falar aqui, ficar mijando aí na grama, porque não posso fazer as suas necessidades. Então, tem algumas coisas que o pessoal vai dar um repensado. Para que eu preciso pagar 500 reais do ingresso? Então, o cara vai pensar agora, eu não preciso pagar mais 500 reais do ingresso, eu não preciso mais fazer... Então, esse modelo de consumo, a sociedade... Muita gente vai falar, quando é que vai voltar ao normal? Eu imagino que a sociedade não vai voltar ao que era antes, mas muita coisa vai estar transformando. Os modelos... A gente fala do colégio, eu tenho filhos no colégio agora, como é que eles estão se adaptando, usando as tecnologias? Para o ensino superior, ótimo. Eu acho que... Eu já ouvi de aluno, inclusive, que aulas teóricas não precisam estar sendo presencial. Já vi aluno meu falando, poxa, professor, essa aula teórica assistindo de casa é ótima. Lógico que tem algumas aulas que são práticas, por exemplo, que você precisa colocar a mão na massa, e se você não tem essa estrutura em casa, pensar no curso de medicina, é lógico que eu preciso ir para um laboratório específico e treinar naquele modelo específico. Mas o resto é teoria, interação, a tecnologia está aí para ajudar. Então, o que essa onda está nos trazendo hoje é nos ensinando que realmente a gente pode viver de uma outra maneira e viver bem. Eu continuo trabalhando normalmente, muitos dos meus amigos continuam trabalhando normalmente, trabalhando até mais, porque pelo menos você tinha aquela ideia de eu chegar às oito, às meio-dia, das duas às seis, e hoje a gente não tem muito essa noção, mas é uma maneira de... Eu consultando alguns amigos que já trabalham remoto há muito tempo, antes mesmo do corona, dicas de como você trabalhar remoto, Paulo. Legal. A dica número um, interessante isso aí, não é nada de tecnologia, nada de internet, é ter uma cadeira confortável. É verdade. A dica número um para você trabalhar em casa é ter uma cadeira confortável. Aí vem a dica número dois, é você realmente tratar o home office como um trabalho. Então, de tal horário a tal horário, você vai se dedicar ao seu trabalho. Não é para você ficar comunicando com as crianças, não é para você ficar assistindo filme. Não, naquele horário, é como se fosse você se municiar, para você não deixar extrapolar a sua vida pessoal com a sua vida de trabalho. Esse é o segundo segredo. Aí vem, depois, as ferramentas. Nós temos três grandes players no mercado, tem vários secundários, mas tem duas grandes soluções no mercado que estão utilizando muito as empresas hoje. A primeira é a Google, utilizando toda a sua ferramenta de compartilhamento, de interação, integração. e a Microsoft. Eu ainda sou... A ferramenta Microsoft é a mais voltada para a empresa. Eu imagino assim, eu vou segmentar. Google é muito voltado para grupos pessoais, amigos e tem outras ferramentas também que me permitem isso. E a Microsoft é mais focada para a empresa. As ferramentas que a Microsoft oferece, ela realmente tem um público-alvo, uma empresa. Tanto que é muito difícil utilizar essas ferramentas de interação da Microsoft para questões pessoais, mas as empresas utilizam. Mas hoje eu falo para vocês, eu penso positivo, gente. Eu penso positivo. Primeiro, a sociedade vai voltar para o nível que deveria estar antes. Esse nível de consumismo é uma coisa que era prejudicial. O dinheiro estava sendo banalizado, entre questões econômicas. O segundo, a tecnologia mostrou para que veio, para ter relações de trabalho, para as relações pessoais. Eu posso otimizar o meu tempo usando essas tecnologias. Terceiro, essas tecnologias são mais acessíveis. Então, hoje eu consigo fazer... Eu participei, quer dizer, eu participei não, estou participando de várias festas virtuais. Já ouviram falar isso? Não, não vi não. Então, eu tenho amigos... Eu nunca fiz isso, gente. Interessante. Eu tenho amigos de faculdade, amigos de fora, em grupos, cada um mora em algum canto, a gente nunca se reuniu. Interessante. A gente nunca chegou, a gente no máximo tinha alguns grupinhos de WhatsApp, mas agora a gente está fazendo festa virtual. No final de semana, a gente se reúne, cada um faz seu churrasco, a sua comida, pega sua cerveja e utiliza uma ferramenta de comunicação online. A gente faz uma festa. Eu estou interagindo com meus amigos mais hoje do que eu interagi antes. Eu fui até brincar com meus amigos aqui de Porto Velho. Gente, que tal a gente montar uma festa virtual, uma virtual party, que a gente chama. Aí o pessoal caiu brincando, tudo, mas acabou o pessoal aceitando essa ideia. É interessante, já que eu não posso sair de casa. Então, vamos nos interagir, vamos fazer o boteco virtual. Senta aqui na minha mesa, na segurança, não preciso dirigir para a casa bêbado. Mas a tecnologia está nos ajudando muito nessa onda e acho que sem ela a gente ter e estaria tendo maiores problemas. Em relação, voltando à questão da educação, só pega um pouquinho a questão das crianças. Eu fico imaginando aquela casa onde não tem computador, onde o celular da casa é da mãe. Então, como é que é a criança de 7, 8, 9 anos de idade? Eu quero saber lá em casa que tem mais de um aparelho por pessoa. Porque só notebook são dois e ainda tem mais cinco aparelhos de celular. O seu caso é ótimo, mas tem gente que só tem o celular mesmo. Eu já vi mãe reclamando, mas eu só tenho o meu celular se eu for usar o meu celular para dar para o meu filho, para ele poder ter aula. Pior que eles estão tendo aula. Tipo, os meus estão fazendo... Eles não têm hora para passar. Quando veio ontem, era 8 horas da noite, chegou na plataforma, no que do Estado, tarefa. É, tá. Aí as crianças, já que nós não fizemos nada detalhes, vão fazer agora. O problema é justamente isso. agora tem que ter a participação dos pais. Isso aí é efetivo, é uma coisa boa. Para o pai é ruim, a gente olhar, poxa, eu tenho que sentar com o meu filho e olhar para ver se ele está fazendo a tarefa correta. Ainda bem que eles estão fazendo, né? É, estão fazendo. Mas, essa é a coisa, a coisa ruim é que você tem que ficar com o seu filho e ao mesmo tempo é coisa boa, porque finalmente você está ficando com o seu filho. É verdade. O único problema aí, o que está batendo, aí é uma questão de organização, é como falei, eu para trabalhar, eu tenho um horário para definir. Eu trabalho das 8h, meio-dia, das 2h às 6h e pronto. Mas as minhas crianças estão tendo aula de manhã. Então, é questão de fazer um acordo, eu não cheguei a falar isso com o meu empregador, com o meu pessoal de trabalho, mas, se eu posso trabalhar remoto, eu poderia flexibilizar esse meu horário de manhã, atender meus filhos que estão em casa, que eles precisam estudar, e à tarde, à noite, vou fazer um horário um pouquinho mais, para atender o trabalho. Mas, isso aí tem que ser bem conversado com o seu empregador, se você está trabalhando remoto, e com as suas crianças, porque realmente, não tem como, se você tiver filho pequeno, não tem como você conciliar o auxílio deles, ele está com a tecnologia, está com o notebook, está com o tablet, vamos dizer que ele tem isso disponível, mas ele tem que ter um responsável do lado, para ficar cuidando, olhando. Não tem um... E se você já trabalha remoto, como é que você vai dar esse suporte? Então, é uma questão de agenda mesmo, não é possibilidade, é questão de agenda, esse horário para dedicar para as crianças, para os meus filhos, e esse horário eu vou dedicar ao meu trabalho. Mas, que dá, dá, a tecnologia está disponível, é só organizar melhor. Vamos falar de um assunto além, um pouquinho. Vamos lá. que é aquele que não se preparou para nada, o que fazia espetinho, na calçada, que a... esse cara pode sumir do mercado. E ele vai viver do que? E ele não tem uma... espetinho virtual ainda não inventado, tem que comer, né? E eu fico assim... O que acontece aí, Paulo, é o seguinte, na falta de emprego, né? Então, muita gente foi para a informalidade. O que aconteceu é que muita gente... Eu não tinha minha carteira de trabalho, não tinha meu empregador, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vender espetinho. E, às vezes, ele vendendo espetinho, até ganhava mais dinheiro do que vendendo, do que trabalhando lá numa empresa X. E esse pessoal da informalidade, do espetinho, da banquinha, da esquina, da feira, ele está sendo muito prejudicado. Ele não tem mais nem a informalidade, porque ele não vai ter o consumo, não tem o pessoal consumindo, e nem vai ter empresas, que as empresas estão saindo, estão se readequando para essa nova realidade. Uma realidade onde as pessoas vão consumir pouco. E mesmo acabando o coronavírus, eu tenho uma leve impressão que esse freio vai continuar. As empresas... O perfil social agora é um pouco menos consumista. Qual é a ideia? Eu acho que a gente tem que pensar numa abertura do nosso comércio. Uma ideia bem interessante aí, o Paulo, eu estava vendo que, por exemplo, os Estados Unidos e o Japão, eles estão querendo tirar as indústrias da China. Você já ouviu falar disso aí? Eu acho... Não, mas eu acho que vai ser uma boa, que cada um tem as suas próprias, né? Porque agora, nem máscara a gente faz, né, cara? Exatamente. No Brasil. Então, essa dependência do mundo em relação à China, algumas, pelo menos os grandes países, estão falando, opa, China, vamos parar por aqui, vamos começar a trazer para cá ou terceirizar. E... vamos imaginar o Brasil como sendo esse novo polo tecnológico. O que é que falta para o Brasil ser esse novo polo tecnológico? Eu acho que falta tudo, cara. Sinceramente. Falta liberdade. Qual empresa vai querer investir no Brasil com essas nossas regras, com o custo Brasil envolvido, corrupção, desorganização, burocracia. Então, tem que haver uma nova, um novo modelo aí, que poderia se montar esse novo modelo, para chamar, olha, os Estados Unidos, você não ajudou a Alemanha a crescer? Eu vou usar o termo assim, eu não vou usar o termo Bolsonaro, vou usar o termo generais. Os generais estão começando a trazer um PAC, né? Eu espero, eu espero que isso aconteça. Parece que vai vir mesmo, né? Até porque já isolaram lá o ministro, se houver um PAC com obras estruturais, a princípio, pode ser que evolua para obras de mais... Terceirizar para outros países. Eu vou mais ainda, a gente fala China, trabalho escravo, você nunca fala o pessoal da China, trabalho escravo? Vamos pensar... Lá, escravar, trabalho 16 horas por dia, pô. Não é mais assim, tá? Não mudou. Não, 14, né? Não está mais tanto assim, mas vamos pensar que Brasil, mudou o Brasil. É igual. O pessoal sai 6 horas da manhã do trabalho para chegar às 9 horas da noite. É igual? É igual. Agora, só um detalhezinho aí que a gente... Desculpa. Só um detalhezinho. Nossa, está 6 para 1 dólar agora. 6 para 1, cara. 6 para 1. Então, vamos pegar um engenheiro, um engenheiro, um cara de alto nível, vamos dizer, um engenheiro que ganha em uma empresa 3 mil reais. 3 mil. Vamos fazer uma conta... Uma conta... Um engenheiro que ganha 6 mil reais. Uma conta... Que engenheiro aqui em Porto Velho ganha 6 mil reais por mês? É um engenheiro bom. E é o piso só, né? É um engenheiro bom. 6 mil reais por mês. Que eu já ouvi falar de empresas tentando contratar engenheiro por 1.300, 1.500 reais. Então, o que está sendo oferecido o pessoal está aceitando. Tem um amigo meu que trabalha... Não vou dar o nome da empresa. Ele recebeu currículo de gente que tinha 2 graduações na USP, na Poli, pedindo 3 mil reais de salário. Não vou longe. A minha esposa, o salário dela no IFE era de 3 mil e pouco 4 brutos. Ela é engenheira química, uma das 10, 12 que tem no Estado. Para dar aula para o curso de química, ela não recebia como engenheira para isso, só que só podia ser engenheira para fazer isso. E aí? Agora vamos pensar esse engenheiro que gasta 3 mil reais. 3 mil reais é 500 dólares por mês. Se eu botar 6 mil reais é mil dólares por mês. Vamos botar em dólar. Mil dólares por mês, quer dizer, o engenheiro que ganha 6 mil reais equivalente a mil dólares por mês, nos Estados Unidos é um salário de 12 mil dólares por ano. Sabe quem ganha nos Estados Unidos 12 mil dólares por ano? Nem pedinte. Não, tanto que agora a ideia do vale-fome deles foi de 1.200. Nem pedinte nos Estados Unidos, gente, ganha mil dólares por mês ou 12 mil dólares por ano. Então, vamos imaginar que um Japão, Estados Unidos ou um país europeu, vamos montar uma indústria aqui no Brasil? Vamos. O salário desse pessoal de mil dólares por mês, o custo do Brasil começa a diminuir. Só falta diminuir a burocracia. Nós temos, não de obra capacitada, nós temos engenheiros, médicos, biólogos, químicos, nós temos pedagogos, nós temos administradores, nós temos a vontade, o curso superior, o nível, os cursos de graduação é pipocada, então tem muita gente graduada e capacitada no mercado que não está trabalhando, que até então estava trabalhando de Uber, até então estava trabalhando de churrasquinho da esquina, até então estava fazendo um sanduíche natural, mas que pode voltar ao que ele queria antes. Quando eu me formei em química, eu queria trabalhar em química, mas por que eu não estou trabalhando em química? Porque não tem uma indústria ali que está requisitando o meu serviço. então se agora eu tenho uma demanda, se eu tenho essa certa barreira que está acontecendo contra os produtos chineses ou a China em si e alguns países, olha, se eu trouxer a produção para os Estados Unidos, vamos pensar em empresa americana, se eu trouxer essa produção para os Estados Unidos, essa produção pode, o custo é muito alto, porque o trabalhador americano é caro. Agora, se eu pegar essa mesma planta e colocar no Brasil? A maior confluxibilização que eles fizeram agora nas redes trabalhistas do Brasil, eu vou mais, ainda continua, não deveria haver nenhuma lei, eu sou mais ainda, que nem nos Estados Unidos, contrato enquanto tiver serviço, as regras mínimas seriam 30 dias de férias e 44 horas semanais, o resto, livre negociação entre, desculpa, entre o empregador e o empregado, você conseguindo isso, criando um mecanismo para a empresa vir de fora e se instalar aqui, ou para aquela planta que eu tenho lá na China, por que não implanta no Brasil, se eu tenho 50 milhões de brasileiros de informalidade aí? Se você somar desempregados, se botar desempregados e os informais, nós temos algo em torno de 50 milhões de pessoas à disposição para trabalhar. Então, nossa, isso aí seria uma revolução em termos social, tecnológico e Brasil, pegar essa certa proximidade que o Brasil tem agora com os Estados Unidos, se é que tem, com o Japão, com o Israel, será que, os Estados Unidos, não tem aquela indústria que você tem na China? Vamos montar aqui no Brasil e eu te dou esses recursos. Nós temos aqui a zona franca de Manaus, não tem a zona franca de Manaus que nos permite certas liberdades, certos impostos. Vamos imaginar a zona franca brasileira. O que é a zona franca brasileira? A indústria que vem aqui para o Brasil, que não concorra com uma indústria nacional, vai ter certas liberdades que as outras que não têm, justamente para criar e gerar emprego. É uma questão de análise. Mas o que eu posso dizer é que nós temos pessoas, nós temos pessoas qualificadas e nessa crise agora, pode ser criada uma grande oportunidade do Brasil se transformar. É por isso que eu sou um cara otimista. Eu penso justamente isso, esse otimismo é justamente acontecer esse boom. Olha, vamos transformar o Brasil. É nas crises que aparecem as grandes oportunidades, não é, gente? Vou chamar um intervalo comercial. No próximo bloco a gente conclui, estou me apontando como é que também os impactos na educação. Perfeito. Educação que há. É porque mudou muita coisa. Por exemplo, a Thaís que vai entrar no próximo bloco e a cidade chegou, antes tarde do que nunca. Ela, quando passou para a aula remota, que a gente chama? A aula remota, aula remota. Ela que trabalhava quatro horas por dia começou a trabalhar oito. Mas o salário é o mesmo. Então, continue comigo, é jogo rápido, é no lar, o outro carro. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 32 13 01 63 O que eu procurei? Tecnologia avançada, método personalizado, profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de três décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes, diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Hospital de Olhos Veloso. Bom, de volta agora, Thaís. Antes tarde do que nunca. Lilo, prazer tê-la aqui no nosso programa. Com certeza, nesse último bloco foi um debate com certeza muito bom. Sempre você traz aí essas mudanças, o que está acontecendo em tempo real em todos os setores na área de tecnologia da informação. Agradeço a sua presença então aqui. Já peguei o finalzinho falando um pouco sobre o trabalho, né? Em casa, a aula remota. E, na verdade, é bem o que o Benito disse. Em sala de aula, você trabalha quatro horas. E quatro horas, normalmente, de planejamento. Não, agora você trabalha oito horas fazendo aula, né? Porque é um modelo diferente. Com certeza, a aula não presencial acaba gerando mais dúvidas. Então, você lida com a questão de como usar, como fazer com a ferramenta e, ao mesmo tempo, explicar a matéria, a disciplina que você está produzindo para que eles entendam e consigam absorver. Porque, infelizmente, a gente já tinha mapeado isso há algum tempo atrás que os alunos chegam na faculdade com uma certa deficiência de interpretação de texto e, na verdade, de entender como funciona. O estudo é diferenciado porque você lê muito mais, você produz em cima daquilo que você está lendo. Então, ele precisa ter um entendimento sobre o conteúdo que você está passando. E, agora, a gente percebe nesse distanciamento que isso veio com uma certa... veio com potencial nessa questão de estudar sozinho. Ter a disciplina, o planejamento, a sua organização diária para que isso aconteça e, de uma forma, vamos dizer, light, que não sobrecarregue o aluno. Então, aí já deixo até para você nos explicar um pouco melhor a diferença entre o que é aula EAD, aula à distância, e o que é aula remota. Perfeito, gente. Está tendo uma confusão muito grande aí, tanto por parte dos alunos como por parte das próprias instituições. Eu sou professor de EAD, eu sou professor presencial e, agora, sou professor remoto. O EAD, a diferença entre uma aula EAD e uma aula remota é a questão da sincronicidade. Então, uma aula EAD, eu sou professor, sou o criador do conteúdo, na verdade, eu crio o conteúdo, eu preparo o material, preparo o PowerPoint, preparo os artigos, preparo o vídeo, preparo um vídeo de 10, 15 minutos no máximo e publico no ambiente, o aluno vai lá, o aluno leu o seu vídeo de 15 minutos, baixa os artigos, baixa o conteúdo, estuda, faz as atividades, perfeito, e tem um tutor à distância para tirar eventuais dúvidas. Esse é o EAD. O presencial, como funciona? Vamos pensar, primeiro, o presencial, eu vou lá e dou minha aula. Eu saio de casa, vou lá para a faculdade, no quadro negro, no data show e começo minha aula, três horas de aula, é assim que funciona o presencial. Mas o que está acontecendo agora, na aula remota, é a mesma coisa, só que eu não preciso sair de casa. Então, no mesmo horário, combinado, das sete horas da noite, às dez horas da noite, eu vou, só que em vez de pegar o carro e ir lá na faculdade da minha aula, eu vou lá, ligo o meu computador e começo a dar aula ao vivo. A interação é a mesma, o conteúdo é o mesmo, a metodologia deveria ser a mesma. Com uma vantagem, quer dizer, com uma não, várias vantagens. Primeira vantagem é que lá na aula ao vivo, que eu fazia antes, não era gravada. Agora, minha aula presencial, remota, ela é gravada. Então, o aluno, se ele perdeu a aula, não entendeu, assiste a aula quantas vezes ele quiser, porque aquela aula está sendo gravada graças à tecnologia. Lá na sala de aula real, aquela aula não era gravada. Se o aluno perdeu, perdeu. Agora, procura o conteúdo na parte. Então, tem essa primeira vantagem. A segunda vantagem é eu não precisar sair de casa. Isso é uma vantagem tanto para o professor quanto para o aluno também. Custos de alimentação, custos de... Vamos pensar quanto é que custa o aluno sair de casa, botar R$ 5,00 de ônibus, R$ 10,00 de volta, dá R$ 200,00 por mês de ônibus, mais aquele lanche que ele tem que comprar na faculdade. Quer dizer, o aluno estudar lá na faculdade, custa R$ 400,00 por mês. Sendo que se ele ficar em casa, ele está economizando. Quer dizer, o custo educacional dele é menos de R$ 400,00 por mês. Então, o aluno está economizando. Começa por aí. O professor também está economizando, também está economizando porque ele não precisa também ir para a faculdade. Agora, o que está acontecendo em algumas instituições, que eu estou percebendo, é que eles estão querendo mudar, transformar, fazer um misto, um misto, que é o EAD, junto com o remoto. O que é o EAD? É fazer toda aquela estrutura, artigos, preparar a aula, fazer uns 15 minutos, etc., etc., que se demanda o trabalho, aquelas quatro horas, e também dê aula remota. Você tem os dois, então. Então, o professor acaba trabalhando em dobro, fazendo uma preparação do ambiente virtual, todo aquele trabalho, ABCDE, que é o que acontece no EAD, e depois fazendo o ao vivo ou remoto. Quer dizer, o professor acaba tendo duplo trabalho. para o aluno, no caso, o aluno, o aluno que sai ganhando todos os sentidos na minha experiência, porque ele tem um conteúdo do EAD, bem estruturado, bem bonitinho, certo? O EAD é bem estruturado, e tem um conteúdo presencial, aquele onde o professor vai lá e interage com o aluno, e tira as ruas em tempo real. Então, o aluno está tendo o melhor dos dois mundos nesse momento. Quem está com problema é o professor, o professor realmente tem que se preparar. mas a vantagem, professora, é que isso aí é apenas no início, a gente está tendo dor de cabeça agora, mas no próximo semestre o nosso material já está preparado, e às vezes o professor já tinha esse material preparado, facilita bastante. Mas é isso, gente, aula remota não é EAD, são duas coisas distintas, é apenas, tem que se, eu vejo a aula remota como vantagem, tem aluno, como falei, tem aluno meu que fala, professor, essas aulas teóricas deveriam ser todas remotas, não precisaria ir para a faculdade para aprender uma coisa que a gente poderia estar, do jeito que você está ensinando aqui, de maneira remota também. Essa é a minha posição, tá gente? Tá aí, por hoje é só, tá? Por hoje é só? É, no mês que vem a gente traga de novo uma sala de um outro assunto, tá bom? Vamos, vamos falar, sim. Tá tudo bem com você e a família, isso que importa, né? Graças a Deus, eu peguei uma gripe na semana passada, mas foi só uma gripe mesmo. Não, ainda bem, tanto que você ia vir, não veio, tá? Tá aí, dá tchau. Lilo, mais uma vez, agradeço e a vocês de casa, até o próximo programa. Por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor e eu te encontro aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Tchau.